Galera, pra quem está com saudade, está de volta o Desafio Roger! O Desafio Roger consiste no seguinte... Perguntas, as perguntas não são fáceis, são perguntas picantes, perguntas que poucas pessoas responderiam. E ele não respondendo a pergunta, paga desafio. Não quero nem ver. Primeira pergunta... Opa! Pera aí... Pergunta, 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 pergunta... Ou... Você é sonâmbulo? É sonâmbulo? Qual a pior coisa que já fez dormindo? Quase... quase migei no meu irmão. Cheguei lá, comecei a olhar pra ele, ele comecei a olhar pra mim e tirar as calças. Cheguei lá! É... É... Né... É... 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 Obrigado.